Estamos no Shopping China, a maior loja de importados do Paraguai, a maior loja de importados da América Latina no Paraguai. Deixa eu fazer a famosa pergunta para você, você já é inscrito aqui no canal do Shopping China Importados no YouTube? Então inscreva-se agora, ativa o sininho das notificações e depois dá o like nesse vídeo. Vamos trazer novidades hoje para você. Olha, tem muita coisa no Shopping China, né? Claro, é a maior loja de importados da América Latina. Eu quando venho aqui no Shopping China, eu gosto muito de pesquisar, de conversar com os vendedores, né? Saber das novidades, então eu converso muito com o pessoal aqui. Então hoje, por exemplo, nós separamos dois acessórios muito interessantes. E por que nós separamos estes acessórios? Quando as pessoas usam fone de ouvido, né? Então tem fone de ouvido que você pode usar para ouvir música. Tem fone de ouvido específico para você praticar esporte, por exemplo, para você ir na academia, para você ir correr, para você andar de bike. Mas, veja, é um fone de ouvido que muitas vezes atrapalha e muitas vezes as pessoas reclamam que dói aqui, né? Em alguma parte aqui da orelha. E às vezes é desconfortável. Por isso que nós separamos estes dois acessórios. Começando com este óculos aqui, tá? Da Bose. Então, este óculos é um óculos muito interessante. É um óculos de sol, tá? E você vai abaixar um aplicativo no seu celular. E você vai ouvir música com este óculos. É! Ele vai proteger do sol. E aqui tem todo o dispositivo aonde você vai ficar ouvindo música. Então, você vai colocar o óculos aqui, ó. Tem, na haste do óculos, tem um dispositivo para você ouvir música. Então, não precisa colocar aqui, ó, dentro do ouvido. Tá? Então, não vai doer o seu ouvido. Ok? Essa é uma novidade. Tem um aplicativo, né? Aí depois você vai conectar o seu celular. As músicas que você escolher ali no seu celular, você vai, através de Bluetooth, você vai ficar ouvindo música aqui, com este óculos. Tá bom? Ah, mas eu quero um fone de ouvido. Ah, você quer um fone de ouvido? Então, tá bom. Então, veja. Tá aqui, ó. Tranks E. Não esqueça esse nome aqui. Essa é a grande novidade. Por quê? Porque tem uma duração, essa bateria aqui, de oito horas. Você pode ouvir música, oito horas. Pode ir na academia? Pode. Pode andar de bike? Pode. Posso fazer caminhada, outro tipo de exercício, tudo o que você quiser. Mas, qual é a diferença? A diferença é essa aqui, ó. Ó. Você coloca aqui, tá? Atrás da orelha. Olha aqui. Não tem nada no ouvido, ó. Ele fica aqui próximo. Ele fica aqui próximo do seu ouvido. E, muito interessante, para você que anda de bike, por exemplo. Você vai poder ouvir barulho de carro, tá? Isso não vai tirar a sua atenção. E você vai ouvir a música ao mesmo tempo. Então, você não vai ficar desligado do mundo, né? Se você coloca um fone de ouvido normal, você coloca ali no seu ouvido e você só ouve aquilo. Mais nada. Então, você não tem noção do que está acontecendo ao seu redor. Carro, uma moto, algo parecido assim. Qualquer coisa que acontecer ali, você não sabe. Assim não. Olha. Fica aqui esse fone atrás da sua orelha. Ele encaixa aqui. Você pode correr. Pode fazer o que você quiser, tá? Qualquer tipo de exercício. E aqui tem um dispositivo, é um sistema novo, tá? Ósseos. Esse sistema, ele faz com que você ouça com qualidade a música também através de Bluetooth. Olha que coisa interessante. Ó. Muito legal. Confortável. Confortável. Não vai lá dentro do ouvido. Não machuca o seu ouvido. Nada. Olha aqui. E leve. Extremamente leve. Então, essas são duas novidades, principalmente para você que pratica algum tipo de modalidade esportiva. Você gostou desse vídeo? Então, dá o joinha. Inscreva-se no canal do Shopping China no YouTube. E ativa o sininho das notificações. Toda semana tem vídeo novo. Tem novidade. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, diretamente aqui do Shopping China, a maior loja de importados do Paraguai.